É, final de tarde... Que churro... Vamos lá... Olá, gente... Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal... Final de tarde... Altas ondas... Família, meio metrão na série... Perfeito! Só me acompanha, vem comigo... Até sucesso! Vamos quebrar! Uh! Que fio! Ai, meu Deus! Ah! Mano, a água tá muito gelada, rapaziada! Vocês não tão ligados, mano! Meu Deus do céu! Ah! Oi! Ah! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, vou falar pra vocês. Tá top, cara. Finalzinho de tarde irado, família. Família, já deixa o like aí, pai. Voltarei seus videozinhos. Pros vídeos. Ai, tô com frio, viado. Tô desligando ele falar, mano. Olha, deixa eu ver como é que tá na cara aqui. Tô bonito. Mas vamos aí, vamos pegar mais onda, família. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. a a a a e o que é o saíro? é o que é o saíro? é o que é o saíro? É família, chega por hoje, vou pegar a saideira aqui, que boa, já é quase 6 horas já vei, só já foi embora, tem uma galera aqui ainda, nossa, será que já, olha essa absurda, olha essa foda, vamos ver, que eu acho que já fechou, vou vazar, olha só, que grande é só, olha 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 Ah sacanagem Ó vou sair aqui não Porra Pari Mas é isso ai rapaziada Esse foi o videozinho de hoje É Deu pra brincar Isso que importa né mano É nois família Ih Aquele abraço